Primeiro, é importante você entender o que é a diluição, é um método utilizado para assegurar que pequenas quantidades do fármaco estejam distribuídas uniformemente em uma mistura e é empregado com o objetivo de facilitar e aumentar a segurança e a precisão da pesagem dos fármacos, com baixa dosagem, difícil de pesar com exatidão. As concentrações de solução muito diluídas, normalmente a gente utiliza, por exemplo, T3, T3, T4. Na realidade, a proposta que deve ser trabalhada é de 1 para 1.000, são poucas de 1 para 1.000, é uma proporção muito alta. Tem farmácia, inclusive, que opta por nem trabalhar, porque o processo tem que ser altamente preciso para não dar margem de erro. E pode ser de 1 para 100 e pode ser de 1 para 10, a proporção. O que isso significa? Trabalhando em cima desse fator de 1 para 100. Para sólidos em líquidos, quando o fármaco é sólido e eu quero diluir em um líquido, eu vou pegar 1 grama do sólido, do fármaco, do ativo e diluir em 100 ml de uma solução. Para líquidos em líquidos, isso significa que eu vou ter 1 ml correspondente em 100 ml da solução, da preparação líquida, certo? E sólidos em sólidos, eu vou trabalhar com 1 grama do componente em 100 gramas à mistura.